Hoje nós vamos falar de mais um pedal incrível da Brown Amplification, um pedal de fuzz com um timbre tão legal que até os baixos da trilha desse vídeo passaram por ele. Acompanhem! A Brown Amplification é uma empresa americana fundada pelo David Brown e está em evidência já há algum tempo. Dentre as joias já lançadas por eles, nós já falamos aqui do Protein e hoje é a vez do T4, um pedal de fuzz com um timbre incrível. O T4 nasceu de uma série de experimentações com o Ram's Head Big Muff e o resultado final foi um pedal de fuzz que além de carregar as características do circuito que o originou, ele acabou funcionando melhor para contextos musicais atuais e também com aceitação por parte de um maior número de amplificadores. Ele tem as três regulagens clássicas, volume, tom e sustain. As regulagens de tom e sustain podem oferecer combinações incríveis, já que o knob sustain, que na verdade controla o drive, traz mais brilho para o som. E mesmo com ele no máximo e o tone no mínimo, você ainda tem timbres extremamente válidos. Por ter gostado tanto do timbre dele, eu fiquei muito curioso para saber como esse pedal soava com um baixo. E eu gostei tanto do resultado que gravei todos os baixos dessa trilha passando pelo T4 também. O resultado foi um timbre cheio de sustain, com um top-end eletrizante e cheio de energia, e com um grave sólido que se espera propriamente de um baixo. Vamos ouvir o som desse pedal e entender melhor o que ele é capaz de fazer. Vamos ver o som desse pedal e entender melhor o que ele é capaz de fazer. Vamos ver o som desse pedal e entender melhor o que ele é capaz de fazer. Esse pedal, assim como a linha toda da Brown Amplification, é trazido até vocês pela Guitars em Guia, e está disponível na Music Company com preços e condições bem legais. Entre em contato com a equipe de vendas ou pelo site e saiba mais. Não deixem de checar o review do pedal Protein, também disponível aqui no canal. A linha da Brown tem produtos incríveis, que não por acaso estão ganhando espaço nas esferas mais altas do cenário musical mundial. Se esse conteúdo interessa a vocês, não deixem de se inscrever no canal. Tem muita novidade chegando por aqui e eu tenho certeza que vocês vão querer acompanhar. Por hoje é isso pessoal, obrigado e um grande abraço.